O sol é que alegra o dia Pela manhã quando nasce E ai de nós o que seria Se o sol um dia faltasse E oh menina Florentina És a flor que o meu peito domina Seu amante delirante De viagens chegou neste instante Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-liro Já cá está o tiro-liro-liro, tiro-liro-ló Já cá está o tiro-liro-liro, oh amor Tiro-liro-liro, abre a porta Oh branca-flor Eu sou a mais triste cepa Que nasceu ao reis da vinha Nada se faz no redondo Que a culpa não seja minha Minha, oh menina, Florentina, és a flor que em meu peito domina. Seu amante delirante, de viagens chegou neste instante. Já cá está o piruliru, 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 já cá está o piruliru, piruliru, já cá está o piruliru, oh amor, piruliru, abre a porta, oh branca-flor. Portugal de LesaLés.pt Música 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 Música